Já no primeiro dia de inscrições, a procura foi grande. Entre os pais que vieram ao Departamento de Cultura, encontramos o Marlon. O seu filho, Otávio, de 10 anos, vai fazer aula de violão. Para ele também se ocupar durante a tarde, não pensar só em videogame e futebol, mas também orientar uma música que ele gosta bastante, e violão é o que ele sempre gostou, e agora vamos ver se ele engrena mesmo agora para aprender mais um dom, que é a música e o som é bastante importante. Este ano, o Departamento de Cultura está ofertando, neste primeiro momento, 15 cursos. A maior parte dos cursos são gratuitos, a maior parte. Alguns cursos a gente tem uma parceria com a professora, ou com o professor, ele cobre o valor, metade do valor do que seria numa escola tradicional, que é a contrapartida, e sempre valores, não tem nenhum curso acima de 120, por exemplo, o mais caro é o violino, mas todos os outros são bem acessíveis. Algumas turmas já começaram nesta segunda-feira. É o caso desta aqui de pintura e artesanato. As aulas são ministradas pela professora Zuley Clérs e Melo. A Maria é uma das alunas. É o quinto ano que ela se inscreve em cursos ofertados pelo Departamento de Cultura. A gente aprende novas coisas, né, e a gente conhece novas pessoas também. Você gosta do artesanato? Sim. O que você mais gosta no artesanato? Eu acho que os bordados e as pinturas. As inscrições seguem aqui no Departamento de Cultura enquanto houver vagas. As aulas acontecem aqui no Departamento. Caso as turmas não fechem, uma segunda chamada será realizada com aqueles que já fizeram a sua pré-inscrição. Eliane explica o que é necessário para fazer a inscrição. Precisa somente RG e CPF, não precisa mais comprovante de residência, precisa vir um maior de idade, menor de idade não faz matrícula.